Este livro de 1 Samuel relata a transição da liderança de Israel, dos juízes para os reis. Três pessoas são importantes no livro. Samuel, primeiro profeta e último juiz. Saul, o primeiro rei de Israel. E Davi, ungido e eleito, mas ainda não reconhecido como rei. A partir de seus principais atores, o tema da liderança é evidente no livro. Samuel, um líder marcado pela palavra e pela obediência. Saul, um líder marcado pela autoconfiança. Davi, um líder marcado pela fé. Outros temas aparecem no livro, por exemplo, a adoração, tendo como centro a arca do pacto. A graça de Deus manifestada nos diversos livramentos de Israel, mediante Samuel, Saul e Davi. O capítulo de hoje, o capítulo 1, conta como Ana, que não tinha filhos, clama a Deus em sua angústia e promete dedicar seu filho a Deus se ele responder a sua oração. Suas orações são respondidas e ela tem um filho, a quem chama de Samuel. Depois que ele é desmamado, Ana leva Samuel para servir na casa do Senhor, sob a orientação de Eli, o sacerdote. Na leitura de hoje, eu quero destacar três ideias importantes a respeito do nascimento de Samuel. Número 1. Filhos são presentes de Deus. Dois, a oração é uma ferramenta poderosa para educar os nossos filhos. Três, filhos e filhas devem ser entregues a Deus. Cuide bem dos seus filhos e do bem da sua família. Que Deus abençoe você. Amém. 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 Amém.